Bom dia a todos os telespectadores da FPB TV e também da Bola TV ao Pavilhão Municipal Professor Luís Carvalho no Barreiro para mais um encontro a contar para a Liga Bad Click Feminina jogo este a saída bloqueada para Leonor Gonçalves tenta já o seu primeiro tiro exterior e triple para Leonor Gonçalves ali o lançamento à tabela a saída daquele bloqueio e reverência no ataque tiro exterior e é uma jogadora por acaso de um pouco de engato ou seja, quando mete a primeira normalmente consegue fazer bons números e vamos ver agora Bola a Emanuel Oliveira ali com algum espaço e triplo! Triplo para a Sportiva Emanuel Oliveira ali com um pequeno chega para lá e conseguir converter mais três pontos a aumentar a vantagem para 12-15 e triplo! Triplo de um lado, triplo de outro Arthur, que jogo que estamos a ver aqui nas primárias para pôr a equipa da casa novamente na frente do marcador 20-19 a maior para a equipa do BDS e agora um excelente trabalho ali de Vania Singh a vantagem a ser agora de três pontos e aqui ainda três segundos para atacar e que lançamento este Sara Ressurreição ainda com tempo para dar mais um dribble mas a não hesitar e a fazer um lançamento tremendo que maneira é esta de acabar este primeiro quarto tem que ser sempre agressivo e ver quem está à volta ela aqui destraiu-se e a jogadora grande passo agora aqui um grande passo de Márcia Rubal a jovem Eva Carregosa agora aqui um bom trabalho de Emanuel Oliveira com a zona esperta do sexto a não desistir a garantir o seu próprio ressalto e a conseguir converter mais dois pontos primeira parte para a equipa do Sporting mas não, Sara Ressurreição muito bem e com uma confiança tremenda e que triplo! Triplo de Sara Ressurreição e Arthur a terminar o primeiro quarto tal como terminou aliás o segundo como terminou o primeiro mas desta feita com uma cúpula e a Serino entrou aqui no lugar de Carvalhara agora excelente triplo triplo de Serino muito bem a equipa do Gdessa a limitar o tempo de ataque bola para ser reposta na linha final por Brita Dob já a colocar em Maianca Mabano ali a tentar ganhar alguma vantagem sobre Serino muito bem aqui Maianca Mabano com um excelente trabalho de pés apesar de Alice Alice Lovat ali com Brita Dob pela frente mas Roberto Rogério não é anormal ela ser esta máquina de fazer pontos agora aqui nova roubo de bola para a equipa do Gdessa uma ativa de rápido ataque e triplo triplo para Leonor Gonçalves aqui muito bem confiante e vou lá chegar a Crystal Freeman ali a tirar Vania Sengho da frente muito bem aqui Crystal Freeman ali com aquele dois contra dois a aparecer ali com Crystal Freeman no lançamento de três pontos a aparecer e triplo triplo de Márcia a perder a posse de bola no entanto a manter a posse de bola ativa e ir até ao fim muito bem ali Alice Lovat ali apesar que também ainda tem um desconto também tem desconto de tempo ainda à sua disposição para tentar mais uma vez a ganhar aqui muito bem a equipa do Gdessa a garantir o ressalto ofensivo e termina então assim o jogo no pavilhão municipal o professor Luís de Carvalho vantagem da equipa da casa setenta setenta sessenta e oito com a... ...